A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui no sítio de Monte, há uma capelinha da Senhora da Encarnação, um sítio com recinto bom, um parque muito bom de merendas, e no verão, nós e nossa família, muitos amigos, todos os meses, íamos lá fazer, passado o dia, fazer um piquenique, e um belo dia, um dos nossos amigos, até um cunhado do meu filho, já tinha feito a fotografia aquilo, e veio nos dizer, nós fomos todos ver, para acreditarmos. Portanto, muito perto do recinto, onde a gente estava, passávamos um riozinho de água canalizada, e estava, então, ali, com ramos, e uma coisa assim muito bem feita. Ficou muita fruta de todas as qualidades. tinha ali fruta de todas as, muita coisa, muita coisa que ele estava, mas fruta boa, ali assim, e tudo de fresco por pouco tempo, que ele até fez a fotografia. E depois, diz que aquilo que esteve ali muito tempo, mas depois desapareceu, que ele depois passado um tempo foi lá ver, diz que aquilo que ainda lá estava, depois esqueceram aquilo que desapareceu. e nesse sítio, isto também lá, aí naquele mesmo sítio, mais para diante um bocado, debaixo de um Penedo, também já há anos, tinham visto ali qualquer coisa. São pessoas, crentes em estas coisas, mandam-lhe fazer estas coisas, para aquilo correr bem, e vão fazer. Pois é, sim. Quem vai às bruxas e acredita nelas, faz o que elas mandam. Às vezes têm despesas loucas, quem se mete nas bruxas, desgraça-se, e iludem as pessoas. Eu, uma vez, uma pessoa pediu-me para eu, e com ela, a Barcelos, ou também uma dessas senhoras, que adivinhava tudo, por causa de uma pessoa que tinha morrido, que dizia que andava por aí, não sei o quê, que até andava a atentar o filho, e tal. E bem, ela pediu-me para eu com ela, e eu fui. Eu fui, mas eu nunca acreditei muito nessas coisas. Mas foi muito bom vir, e que nessa altura, que eu não acreditei mesmo, haverá outras coisas com mais poder de que aquilo vá lá? Uma mulher, fez umas perguntas, porque ela queria saber as perguntas, e eu não respondi. Então, a outra é que queria saber do que se passava. E disse-me assim a mim, falo eu ou falo a você? Olha, fala tu. Fala você que você já conhece há mais tempo, porque um pai é mais velha sabe mais. Pronto, e depois eu... Ai, demorou a ficar assim, quase a dormir, e depois começou a estrabuxar, e com uma voz, a desfasar um bocado a voz, falou como é que era a pessoa que tinha falecido, que anda... E eu, quando o ia a voz, disse assim, ai meu Deus. Eu depois fiz uma pergunta a essa pessoa, e essa pessoa deu-me uma resposta, que eu sei que não era daquela pessoa aquela resposta. E elas... E eu disse-lhe assim, elas perceberam em mim, ai, não há ideia, assim, tu eras tão boa, uma pessoa tão católica, tão religiosa, uma pessoa tão boazinha, e agora andas cá neste mundo a fazer mal, a prejudicar o teu filho, o teu filho diz que te vê, anda incomodada, incomoda-nos a nós todos. E eu, ah, eu não era tão religiosa assim, e pouco mais me disse. Elas ficaram bem que eu gostava, e depois perguntou-me uma da outra, não foi a que fiz da defunta, foi a outra, você não quer querer nisto? Não. Então já me devia ter vindo. Mas vi, eu quis ver para ver melhor ainda, para ficar mais ciente do que isto é.